A história do pai do Badanha No meio de gente estranha Chegou um sujeito mau Com a cuia cheia de canha Desses valentes pachola Deu um tiro de pistola E matou o pai do Badanha Até o apelido era feito O que matou o pai do Badanha O loja Foi um buchincho dos diabos Mas valente não se acanha E assaltou dando bordoada Com o compadre em mascaranha Veio uma gorda correndo Num berreiro coisa estranha Tropeçou no falecido Caiu por cima da banha Nunca vi morto falar Mas teve que até gritar O pobre do pai do Badanha Uma velhinha azul rapa Atacava igual piranha Pegava pobre das moças Mordia só na picanha Mas outra velha castuta Usou de suar de manha Gritando aguenta o laço Velha boa não faz manha E pra encurtar o assunto Tinha mais de dez defunto Contando o pai do Badanha Jamais na vida eu esqueço Aquela triste façanha Tenho medo e não assisto Mais surungo de campanha Nem tampouco mais me meto No meio de gente estranha E pra aqueles que morreram Acendo vela e do canha Penso e fico arrepiado E nos dias de finado Eu rezo pra o pai do Badanha E quem quiser se queixar Que se queixe pra mãe do Badanha E quem quiser se queixar 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 O que é isso?